Do serviço eu vou direto para a minha pelada, jogar uma bolinha, tomar uma cervejinha hoje, sexta-feira, não tem nada melhor do que bater uma bolinha com os amigos e tomar uma cervejinha para distrair a cabeça, esquecer da casa, da mulher, das crianças, de tudo. Ops, vamos, vamos exatamente aqui. Ela aqui, fique contado. Gracie, estou indo, viu? Ah, por aí, já vai? Já, estou indo. Já, bom dia. Bom dia. Faz um favor, abre lá o porta-mala que eu preciso pegar meu ringlet. Porta-mala? É. Não, não está lá não. Está sim, eu tenho certeza. Não tem nada lá não. Pega aí, pega aí. Peixe, mulher não é de Deus não, mulher é uma coisa que inventaram que eu não sei de onde saiu, surgiu. Homem, por que que eu fui inventar de casar? É o que, irmão? Já pegou? Pega, 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 pega. Pega para mim, por favor. Não peguei, não. Preciso fazer meu trabalho pela internet. Não tem nada aqui, não. Não tem nada. Está aqui, que eu peguei. Então, sai daqui, sai. Deixa, deixa, deixa. Onde você vai com essa chuteira? É que eu esqueci aí também, deixa aí. Vá. E cara, onde você vai com essa chuteira? É que você não esqueceu, nós veio na viagem e esqueceu aí. Não esqueceu aí não. A caixa cheia? Cheia. A caixa cheia? A cheia. Você está achando que você vai para onde? Você está aí pensando que você vai direto do serviço? E não vai passar em casa? Ou que você vai, na verdade, né? Eu vou. Você vai? Vou. Vai muito? Vai não. Quem disse? Não vai. Eu não posso jogar bola. Poder, você pode. Agora, sair de dentro de casa escondido? Se eu falar para você. Isso é de Deus? Isso aqui não é de Deus, não. Mentira, é do capeta, é do bicho preto. E se eu falar que eu vou? Um bicho preto vai pegar você, vai botar num saco, vai levar você embora, que você é tão mentiroso, cara de pau. Olha, eu tomo teu nariz, como é que já está? Se eu falar que eu vou, você não deixa. E não importa. Então, eu vou falar que eu vou, você não deixa. Eu vou.